Alô, galerinha! Bem-vindos à última questãozinha do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2014. Terminando a prova de 2014 da UERJ, nós temos... As células-tronco são células não especializadas que têm potencial de diferenciação, ou seja, em condições favoráveis, são capazes de gerar células especializadas de diferentes tecidos. Para saber mais sobre células-tronco, dá uma olhadinha nessa questão do Enem, aqui nesse link, aqui em cima. Para que essa diferenciação ocorra, as células-tronco têm de alterar necessariamente o seguinte padrão de seu metabolismo, de baixo para cima, atividade dos fosfolipídios de membrana, que são os fosfolipídios de membrana. Você lembra lá da membrana plasmática? Ela era feita nos tais dos fosfolipídios, que eram lipídios. Ela tem essa cabecinha polar, justamente por conta da questão fosfo. E aí, o lipídio são duas cadeias, basicamente, de ácidos graxos. São cadeias com cara de hidrocarboneto e aqui na ponta tem uma porção ácido carboxílico. E por ser hidrocarboneto, esse troço todo aqui, saturado ou insaturado, eles são hidrofóbicos, por isso são lipídios. E essa porçãozinha aqui é a porção que tem o fosfato e aí a parte fosfolipídio. E daí, essa camada é dupla, né? A gente vai ter uma parte em cima, uma parte embaixo e tudo mais. E daí, o que tem a ver atividade de fosfolipídio com o fato de ela ser uma célula especializada ou não? Então, nada, basicamente nada. Até porque os fosfolipídios não têm grande atividade. Eles ficam lá parados, eles giram, eles se movimentam para cá e para lá, porque a membrana é fluida. Mas é isso que eles fazem, eles não têm uma atividade própria. Eventualmente, eles até podem ser usados em algum processo metabólico um pouco mais específico, mas eles em si não têm atividade nenhuma e definitivamente não é isso que separa uma célula-tronco de uma célula especializada. Letra C. Quantidade de mitocôndrias. De novo, a mitocôndria, a gente já viu também mitocôndrias, são aquelas organelinhas bem bacaninhas que são responsáveis pela produção de ATP. Quanto mais mitocôndrias, mais ATP você produz. Isso você vê em células musculares, por exemplo, que são mais ativas. Você vê isso também no colo do espermatozoide, aquela porçãozinha tipo pescocinho do espermatozoide, justamente para gerar energia para mover o flagelo. Muito bom! Agora, imagine uma célula especializada como, por exemplo, uma célula da pele. Então, uma célula da epiderme é uma célula especializada. Ela faz o que ela tem que fazer, ela tem uma série de características próprias, mas ela não tem uma grande atividade também, ela tem que falar para a dona servindo de revestimento. A quantidade de mitocôndria varia conforme o tipo celular, conforme a atividade do tecido, entre outras coisas. Mas, de novo, não é isso que separa a célula-tronco de uma célula especializada. Letra B. Número de cromossomos. Não vem com essa, pelo amor de Darwin, porque o número de cromossomos é o mesmo em quase todas as células. Nós, humanos, temos 46 cromossomos, 23 pares. Nós dizemos que nós somos diploides 2N igual a 46. Isso significa que nosso conjunto diploide de uma célula somática, de uma célula do corpo, tem 46 cromossomos. A exceção vai ser espermatozoide e ovócito, que são células haploides, e eles são N igual a 23, porque já não tem mais os pares, tem os cromossomos, um par, um par não, um conjunto de cromossomos só, não são mais dois conjuntos. Mas o número de cromossomos não separa uma célula-tronco de uma célula especializada. Células, sei lá, musculares do coração, são 2N igual a 46. Um neurônio, 2N igual a 46. Uma célula do endotélio, de uma veia, também. A célula da bexiga, também. A célula, um osteócito, também. Um ameloblasto, a célula que faz a deposição do esmalte do dente, também é isso aqui. Todas as células, menos espermatozoides e ovócitos, todas elas vão ser 2N igual a 46. Número de cromossomos, então, é o mesmo no organismo inteiro, menos nas células reprodutoras. Células como o espermatozoide e ovó. E aí, sobra, por último, a tal da expressão gênica. O que é a expressão gênica? A expressão gênica é como os genes se manifestam. Você tem todas as células, você vai ter todos os cromossomos. No conjunto de todos os cromossomos, você vai ter todos os genes que compõem o organismo. Você vai ter lá no neurônio um gene que é específico do olho. Você vai ter no olho um gene que é específico da pele. Você vai ter na pele um gene que é específico do sei lá de onde. Todas as células têm todos os genes. Só que você não expressa todos os genes ao mesmo tempo. Você só expressa aqueles que a célula vai usar. A célula da pele usa proteínas que só ela usa, então ela vai expressar só aquelas proteínas. As proteínas do neurônio não interessam para a célula da pele. As proteínas do neurônio não interessam para a célula do olho. Interessam para quem? Para o neurônio. Então o neurônio expressa, enquanto as outras não. O padrão de expressão gênica, no final das contas, é o que diferencia os tipos celulares. Resposta, então, letra A. Então é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo. Dá um joinha lá no Facebook. Também se inscreve no canal. Todo dia tem exercício novo. Amanhã tem mais. E até a próxima. Tchau. Tchau.